Eleições suplementares em Rolim de Moura, através de convenções, definiu vários nomes para concorrer às eleições até o dia 9 de dezembro. Na última segunda-feira, dia 5, o PDT, Partido Democrático Trabalhista, realizou uma convenção para a escolha de pré-candidatos a prefeito e vice para concorrer à eleição suplementar em Rolim de Moura. O atual vereador Leonel Pereira é pré-candidato a prefeito e Elson Monteiro, presidente do PDT Municipal, é morador de Nova Estrela e será o pré-candidato a vice-prefeito, ficando assim chapa única. O PSB anunciou que o perito da Polícia Civil, Adeildo Frez, é o nome dos socialistas. A chapa é puro sangue e o vice será o técnico em radiologia, Adeilson Júlio Pereira. O SD realizou convenção e definiu pelo nome de Jairo Primo Benete. O vice ainda não foi escolhido. Na convenção do MDB, ficou definido o nome de Aldo Júlio. O vice deverá ser de 9 estrelas, provavelmente o senhor Alcides Rosa. Depois de uma tumultuada e acalorada convenção, filiados do PSL de Rolim de Moura lançaram chapa única, com o Ender candidato a prefeito e Ciro da Saúde a vice-prefeita.